Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos. Bora lá! Começou! Semifinal e tem Brasil! Furiamente, Yuri, Arte, Falent, LL, Cacerato! Brasileiro! Entradinha B. Já caiu Yuri, Tchelo devolve. Beleza, Arte, Bomb B é nosso. Norberto tá lá. Toma, Norberto, toma na sua cara, Norberto. Fame, Fleet, Norberto, Miri e ele, o super vilão Jayme. Time! Já guardou no pistol, velho. É legal. Beleza. Amém! Fame. Tem que cair, tem que cair, tem que cair. Nossa, não caiu, mas saiu com 27 de HP. Vai cair! Chegou ali o Arte, botou pressão, são duas kills. Bomb A é nosso, não plantou, segurou ali. O Norberto chegou ali junto, né? Não foi nem ele, foi o Fame que tava atirando. Mas o Norberto que pegou a kill. E agora vai ter que jogar o Lurker. Beleza, Yuri. Nem clicou, ficou parado, né? Ficou parado. Ficou parado, eu pensei nisso. Flashzinha. Beleza, foi o Jayme. Opa, já sabe agora, ó. Já localizou, 30 segundos. Vem a Molotov, vamos dois mirar. Nossa, 3 de HP o Fame, velho. 3 de HP. Tá, vai brigar na C4 ainda. O Norberto que pegou aquela kill, né? No plant. Beleza. Planta direto. Planta direto. Eles não vêm, não. Ah, olha o Norberto, velho. Caramba. Mas foi da hora, velho. O Fame. Ai, ai. Fame. Beleza, Tielo. Caramba, que difícil. Vem a Flash. Beleza, Tielo. Tá ótimo, 3x2. Olha aí. Olha aí o que o Jayme fez. 2x2 e agora a gente tem pouco tempo, mas a base tá pra gente. Ai. Ai. Tem que pegar a C4. Tem que pegar a C4. Bora, Cacerato. Ele gosta disso. Bora, Cacerato. Tá difícil. 11 segundos. Ele não vai ter. Ele não consegue plantar pra base, mas... Ai. Deu pra ver? Não. Ai. 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 Nossa. Nossa. É drama. Tá, mano. Eu acho que eles estão jogando. Eu tava esperando uma vertiguinha, viu? Flit. Beleza, Yuri. Olha. Passou que nem um raio ali. Quase. Mas olha o espaço que ele abre pro Arte, ó. O Arte é rápido, né, Jayme? Você fica aí moscando. O Arte é rápido, velho. Ele vem, te mata e te rouba. Beleza, Cacerato. Desconfia. Ele não é o da A, o Mir, velho. Ó, 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 ó. Deixa nós plantar, Mir. Ah, Mir. Pô, ele podia ter matado um, podia ter matado dois. Tá, não mata o terceiro, Mir. Beleza. Ó, 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 ó. Ai, ai. Ai. Ai, 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 ai. Quem ai não curte jogar aquele CS com os amigos, né? Mas chega de jogar sem skins, vem pro CSGO Fest, o site que mais te ajuda a ter sua primeira skin. Entrando pelo link na descrição, você está 100% seguro. Além de resgatar os 10% de bônus com o cupom ALEARTS, ganha uma caixa de graça e pegue sua primeira skin para o seu inventário. Abraça essa oportunidade agora mesmo e não vacila. Não tem mais, né? Não dá pra ver mais se o cara passa ou não pela smoke, né? Agora não tem mais aquela lâmpada ali que... A X9, né? Caiu o arte. Bate 5. Eles limpam... Eles tão forte pra B, cara. Dá ainda esse round, velho. Smokezinha pra jungle. Mir consegue aqui pra cima do Yuri. Cai o Tchelo também. 5x2, ficou bem ruim o round aqui pra gente. O Fallen já vai recuando. Cara, condição de vitória nesse round a gente tem, velho. Ó, Fallen. Fallen. Cara, calma, Jamie. Porra, por que você entrou no bolso do professor, Jamie? Toma, 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 marreco. Aí, a condição de vitória no round a gente tem. Cai, caiu o cacerato. Ô, um plantezinho, um plantezinho. Pra ganhar um round, Gal. Que isso, velho? Então, condição de vitória no round a gente tem. Fallen. Jamie já matou um da base. 3x2. O arte já tá colete a cá. Já tá um round bom pra gente, ó. Pode vir costas, velho. A gente já tá tomando essa noção. Ó, plantezinho. Beleza, por mais que esse cara das costas consiga alguma coisa, ó. Ó, ó. Beleza. Tem uma informação. Ele sabe que tem, né? Ó, e ele plantou pro Fallen, velho. Ó. Ó, fechadinho. Fechadinho, Fallen. Ó. Nossa. Acerta esse tiro, Fallen. Ai. Cara, canalhas. O MP demais, velho. Ó, ó. Toma. Beleza, Tchelo. Esse tipo de round, velho. Eu sei que é difícil falar, mas aqui tem uma certa obrigação, velho. Esse 4x3, jogando contra uma VP, não pode se dar o luxo aqui de não ganhar esse round, velho. É, a gente teve tempo. Nossa, Diego. Tinha tempo e a gente acaba juntando todo mundo junto e a gente sabe que a VP, cara, a VP faz isso desde o CES 1.0, né? Que são os três caras no mesmo bombe nesses 3x4, velho. Beleza, Cacerato. Vamos ganhar na bala. Nós vai. É Tchelo e Cacerato. Nós vai ganhar na bala aqui, Apocão. 20 segundos. O problema é a pressão do tempo. Tá chegando, né? Lá, foi lá? O Mir foi lá pro... Pra ligação? Pro L? Ah, olha. Olha de onde ele aparece aí. Beleza, beleza. Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. Vai dar, pegou. Pegou, girou, plantou. Hoje vai ter. Hoje vai ter. Vem comigo que hoje vai ter. O rei do bracinho, velho. O rei do bracinho, velho. O rei do bracinho, velho. Hoje tem cliente do Cacerato, velho. Todos os caras girados pra arma. O Fleet ainda, ó. Já cá, pegou a arma. Já pegou a kill pra cima do Fallen. 5x5. Beleza. Beleza. Tô na... Ai, 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 ai. Ai. Vai explodir, vai explodir. Ai. Mais um. Ai. Nossa, acertou. 14 segundos. Bora, bora. Vai guardar. Guardou, guardou. A gente vai guardar, guardou. Pereta. Ó. Entradinha A. A gente tem 3 na A. Ó. 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 Meu Deus. Caiu o Fallen. Caiu o Yuri junto. Ai. Só se os caras vier pra cima e a gente conseguir dar o troco aqui. Beleza. O Art já deu um troco. Ainda não plantaram. Ó. 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 Tchelo. Ai, o cara passa pulando que nem um coelho, bicho. Porra, a C4 vai girar. Tão dando a vida. Ó lá. A C4 já tá girando. Cortou ali o Femme. Cortou a rotação. O Cacerato consegue a kill. Mas a C4 já vai, velho. O Plant já vai sair. O Mir já tá avisando. Só se ele entregar demais. Só se ele entregar demais. Só se ele entregar demais. Entrega, Nilby. Vai falando. Já elimina um lugar ali. Vambora, velho. Já passou metade da bomba. É 10 segundos pra defusar. Sem kit, velho. Chegou. Ó. Ó. Smoke. Beleza. Vai direto. Vai direto. Ah, já tá no tique, velho. E aí? Oito. Difícil demais ganhar esse kit no CT, velho. Parece que essa USP não tá no... Verdade. Ó. Ai. Ai. Vem a flash. Nossa. Vem a HE. Depois vem a flash. Beleza. Já viramos o round. 4x3. Ai. O Mir pegou a capa. Passou pro Moscou. Fallen tá lá tentando acertar. Tem caminho do rato. O Jamie tá girando com a bomba. Âncora não rodou. Ó. Tamo aí. O Yuri quer o âncora lá. O Cacerato. Tá ajudando o Cacerato. 20 segundos. Essa C4 vai ter que sair correndo. Ó. Ó. Beleza. C4 caiu. 12 segundos. Ó. Já tem dois. Eles vão ter que guardar. Eles vão ter que guardar, velho. Olha aí. Pronto. Ganhamos o round. 9x6, rapaziada. Nossa. Cortaram o Yuri. Nossa. Meu Deus. Abençoado. Abençoado. Beleza, Cacerato. Matou o Plante. 3x3. Beleza. Ó. Vamos. 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 Ó lá. Beleza, Fallen. Que beleza, velho. Ó. Beleza. Olha que beleza. Tá ótimo, Yuri. Já me ou. Ó. Calma. Calma. Opa. Olê. Olê. Calma. Mir. Ele é perigoso. Ai. Nossa. Cacerato. 3x2. 3x1. E é o Fame ainda com 13 de HP, rapaziada. Guarda, Fame. Pra completar a decisão econômica. Guarda esse round. Quê? Nossa. Guarda, guarda, guarda. Guarda, guarda, guarda. Guarda, guarda, guarda. Guarda, 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 guarda. Guarda, guarda, guarda. Já guardou, guardou, guardou. Que beleza. Que beleza, mano. Vambora. Olha lá. O Miri já tá com 25. Beleza. Ó, mais uma. Mais uma. Beleza, Art. Chegou. Olha o cover. Olha o cover. Ele não cantou, hein. A C4 tá indo. Já foi o Lurker. É tudo... Opera. Opera esse newbie. Opera esse newbie. Opera esse newbie. Opera esse newbie. Ele é perigoso. Ele vai tentar guardar. Ele vai guardar. Ele vai guardar. Ele vai guardar, Pocão. Eu conheço essa peça, velho. Ele vai guardar, velho. Ele só não vai... Ele só tá mirando porque é contra nós esse canalha aí, ó. Ó. Ele só tá mirando porque é contra nós, velho. Meu Deus. Aí. Toma, toma. Vambora, ganhamos, porra. Tá indo olhar. Não olhou. É do Cacerato. Frit devolve. Caio, Tchelo. Tem mais um ainda. Caio, Arte. Bombe B é deles. Agora azedou. Vamos ter que guardar. Caramba, o Pitch vai... Azedou. 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 Mas é aquela história. Agora vai ser que ele é full, né? Nossa. Que isso. Que loucura, velho. Que loucura. Beleza, Yuri. Caio, Yuri. Beleza, Fallen. Beleza, Fallen. Travamos. 4x2. Tem que ganhar agora. Olha aí, velho. Caramba, mano. Como eu fico feliz com isso, Apocão. E parabéns de novo, Tchelo. Parabéns, velho. Nossa. Jamie. Ele é perigoso. Vamos. Vamos. Doze a doze. Vamos lá, velho. Beleza, Arte. Parece que você nem sabia de onde tomou, hein, Fleet. Parece que você é um pixel novo, né? É? Vem caminhando o rato ali, mas deitado, né? Pelo barulho da janela. Beleza, Arte. Tá ótimo. Duas kills ali. Ó. Isso. Vem com utilitária na mão. É só o Jamie aqui. É pra virar, rapaziada. Ele é perigoso? Ele é perigoso, velho. Mas a gente tá jogando essas situações aqui muito bem, ó. Muito bem. Aí. Calma lá, Tchelo. Porra, calma lá, cara. Na cara de pau, né? Calma lá. Esse smoke do CS2, ela faz aí uma parede. Ó, ó. Passou. Passou. Ó, ó. Beleza, Yuri. C4 aqui. C4 aqui. Ai. Tem uma cobra. Beleza. 2x2. Aqui tá na mão de Fallen. Aqui tá na mão de Fallen. Fallen! Fallen! Ele é perigoso. Ele é perigoso. Nossa, o Tchelo não tá aberto. Ó lá. Isso. Vai ser difícil, mas ele tem que clicar, velho. Gasta bastante o tempo. Ó. Pegou a bomba. Fallen! Ele tem que clicar e nós ficamos... Fallen! Nossa, tirou tinta. Chegou o Yuri. Tomou a flecha. Olha o Cacerato. Um amigo do Yuri. Chegou o Fallen. A C4 tá no chão. Aqui é pro 3x0, rapaziada. Aqui é pro 3x0. 5x3. Ó. Pulinho roubado. Fallen! Tá virando o quê? Que isso, velho? Olha pela tela dele, velho. Como é difícil jogar Fallen. Fallen! 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 Que beleza, velho. Olha. Muito bom, velho. Olha. Já tá isolado. Ele tá saindo. Foi pro banco. Não acertou o tiro. Beleza. Olha o tiro aí. Desconfie. Cara. A gente não vai chegar até ali, não, velho. Eu acho que a gente não vai chegar... Ou vai? Ai. 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 Beleza. Beleza. 3x2. Tá ótimo. Sem pressa. Sem pressa. Para a mira. Aqui é Yuri. Aqui é Yuri. Aqui é Yuri. É uma força bruta. Aqui é Yuri. Fallen! Aqui é nóis. Já vimos ele. Deixa pro Fallen. Deixa pro Fallen, cacera. Fallen! Olha que beleza, velho. Ai, tá jogando demais. Que que é isso? Que seja, é um sinal, né? Lá vem o Norberto. Ó, é fakezinho. Tem um baitzinho ali, hein? Ai. Cacerato mata o Norberto. Cacerato mata o Flit. Beleza. Nossa, o Cacerato ainda deu HS no mir que tava zoado, né? É, velho. Nossa. 2x2. Ai, deles. Bomba plantada. Tá difícil. Beleza, Jayme. Entrega, cara. 1x1. 1x1. É Arte contra a Femme. O Arte sabe onde o Femme tá. O Femme não sabe onde o Arte tá. Vamos ver se o Arte sobe pra esse cemitério. Hum. Agora todo mundo sabe. Agora todo mundo se sabe. Tempo. Ainda tem metade do tempo da bomba. 39 de HP. Vem, come ele. Come ele, Arte. Come ele, Arte. Até agora e os caras tão indo ver, velho. Vocês falaram o que podia acontecer. Vamos lá. Beleza, Tchelo. Já segurou. Agora é ficar vivo. Agora é... Ai. Nossa. Olha o Norberto. Agora aqui é só torcer pra ele entregar de alguma forma. Ó. Beleza. Valeu já. Nossa. Beleza, Tchelo. Tchelo. Que o gigante dele. Que o gigante dele. Valeu, Tchelo. 6 segundos. Não tá plantando. Não plantou. Não plantou. Não deu tempo. Ai. Foi no limite. Ai. Foi no limite. Beleza. Nem precisou. Banana. Meu Deus. Ah, velho. Aí já não dá mais. Por que a gente demorou tanto, velho? Ao menos da W, ó. E os caras tão vendo o plano de jogo deles, claramente, velho. Eles vieram pra jogar pra esse Bomb B, ó. Mais um round dos caras B, ó. Beleza, Arty. Beleza, Tchelo. Olha que beleza, velho. Agora vai começar a colocar a coisa... Esquece, eu só quero ganhar o round, Apocão. Eu só quero ganhar o round, Apocão. Eu só quero ganhar o round, Apocão. Apocão zicou e botou em mim. Entraram, B é deles. Meu Deus. Meu Deus. Como é que esse cara passou aí, velho? É muita rateagem esses caras, mano. Pelo amor, velho. O cara tá ali, meu. Como assim, meu? E olha pra onde ele foi, tá ligado? Olha a paciência que ele tá jogando, velho. Olha a paciência que esse cara tá jogando, velho. É inacreditável. É inacreditável, velho. É inacreditável. Foi o Mabocão. Beleza. Você leu ele, BT. Relaxa. Ai. 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 Nossa. Ficou... É, então. Ele ainda achou que ele fez. O caixão tá horrível de ficar, velho. Sério, é mesmo com a mudancinha, velho. Beleza, Arty. Só segura, só segura. Só fica vivo mais dois segundos. Ai, você mereceu essa kill, velho. Mas agora a B é dele. C4 plantada. Beleza. Olha aí. 3x2. É a vantagem, talvez. Cara, esse 2x3... Vai ter que ir, né? Vai ter que ir. É o devagar, velho. É o devagar. Bem devagarzinho. Beleza. Rasguei. 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 Aí, 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 porra. É devagar nada, velho. Vamos. Vamos. Ah, pisou também, ele mesmo. Pistou também, né? Pistou também, hein? Pistou aqui, ainda tá TR, velho. Joga, Fallen. Olha aí. Fallen. 2x1. Calma. Toma. Liminha. Isso aqui você leva pra você. Ó. E a Fallen não sabe se é armada até agora. Ó. Já viu. Agora viu que é esse pet. Viu que tem umas famas na areia. Vamos. Vamos dar uma... Vamos nele. Ah, que legal. Que legal. Que belo, hein? Gente, é? Meu Deus, cara. Duro que tem mais uma. Eu tava tá feio. Aí, ó. Ué. Ó lá. Ué. Buríssimo, velho. Pô, tava muito bom. É. Ó o que é isso? Vamos ver se a gente devolve aqui. Beleza. É o time de... Opa. Olha aí. Olha aí. É o seco nosso. Era Glock isso. Era Glock. Calma. 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 Não tem cara mais não. Fallen. Fallen. Ganhamos. Trague tudo, VP. Ganhamos. Ganhamos. Ou é entrar como se fosse uma execução. Aí, ó. Aí, ó. Ou você tem o rei do bracinho, ó lá. Você pode usar o rei do bracinho também. Tem mais. Tem mais. É. Tem mais o fleet aí, ó. Ele Glockado. Olha o tempo. Olha o tempo. Tem mais. Entrega. Entrega. Que loucura. Aqui é Brasil. Olha. Olha. Toma essa... Ai. Beleza. Arte. Beleza. Ai. Nossa. É muita gente. É muita gente, velho. É muita gente, velho. É muita gente, velho. É. É. É aquilo, velho. Os caras, eles... Ah. Canalha. 3B. 3B agora. Ele vai entregar. Ele vai entregar. Calculado, ó. É calculado. Porque ainda tem dois, ó. É. Isso aqui é um show, velho. Isso aqui... Isso... Tem que tirar o chapéu pra VP, velho. Porque os caras apostam, mas eles apostam e acertam, velho. Então eles têm um mérito nisso, velho. Porque aí já passa a não ser só aposta, velho. Ó. Tem mais um, velho. Ó. Opa. 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 Apareci. 17. O que faz contra isso, apocão? Boa. Heart. Isso foi perto. Molotovô. Beleza. Tem mais um. Mata um. Vamos olhar. Mata dois. Só não mata todo mundo. Beleza. Olhamos. Olhamos. De alguma forma, olhamos. Beleza. Ele não vai matar ninguém. Ele criou tudo. Ele ficou enxote. Tamo no jogo, rapaziada. Tamo no jogo. 12, 8. 12 a 8. Nossa, Jamie. Meu Deus. Olha como tá esse bombear. Os caras vão segurar com dois bonecos. Com dois bonecos. Os caras seguraram o bombear, velho. Não é impossível. Não é impossível. Planta, planta, planta. Calma, calma. É Yuri Cacerato, velho. Esse cara está ligeiro nesse cara das costas. Ah, ele ia ver a sombrinha. Toma. Ele vai vir. Beleza. Já, já. Tira a cara. Tira a cara. Tira a cara. Ah, cagado. Ah, ele viu. Ele viu. Vamos. Vamos. Eco deles. Passamos. Legal. Cara, nós vai pro ar de novo. Com quatro lá, velho. Se com dois lá já foi difícil, velho. Azedou. Aqui azedou, velho. Azedou demais, velho. É, viemos com o plano de jogo bem definido pro bombe A. Os caras vieram bem definidos pro bombe B. Não perdemos isso daqui de TR, na minha opinião, também. É só o arte e o Cacerato. Sim, X2. Caiu. É só o arte agora. Onze de HP. E vamos para Anciente, velho. Melhores, não. Melhores. Tigrão com... Nossa. Nossa, velho. Caramba, proibido atirar, velho. Olha lá. Caramba, o Fallen saiu com 32 de HP. O Yuri saiu morto. Bomb B é dele. C4 plantada. Smokezinha. E vem pro defuse. Vem pro defuse direto. Aquele pega, pega, ó. Aquele pega, pega. Pô, tem que matar um deles, velho. Algum deles tem que morrer, velho. Alguém, beleza. Morreu um. Já tá pitando. Aqui. Gal, esse round, em qualquer... Nossa. Beleza. Beleza, Tchelo. Beleza. Ai. Maravilha. Maravilha, Fallen. Olha, Galhar, cara. Perigo. Ah, é arte de cacerato. Isso aqui vai dar bom. Ó, ó. Isso. Dois tatu. Dois tatu. Dois tatu. Ó. Olha aí que beleza. Vamos, vamos. Vamos. Olha a grana dos caras, viu, velho. Ficou no meio dos caras, tá boa. Mas foi praticamente aí um armado, né? Ó. Ainda tem jogador lá de MAC-10. O meio é nosso, ó. Cai o arte. Ah, velho. É, ali. Ó, aqui já sabe. Aqui é o Santo Fallen. Orai para o Santo Fallen. E é isso. A gente ficou os 3B, velho. É isso. Estamos em desvantagem. Falta pouco tempo. Vamos tentar, velho. Fallen. Nossa, muito rápido a trade, velho. Muito rápido. Bombe B é deles. É, eles têm que torcer para eles acharem que era só o Fallen, velho. Nossa, olha o plant onde está saindo na cara do gol, velho. Nossa. Beleza. 3x3. Pô, o bombe é nosso, o bombe é nosso. É. Ó. Nossa, deu o HS ali. Ai, velho. Cara, clica nessa bomba. Clica nessa bomba. Deixa os caras preocupados, tá ligado? Um cliquezinho na bomba, velho. Olha onde o Jaime está. Olha o Valorante, BT. E vai vir a mole no mesmo. Mas, velho. Deu, 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 deu. Faz os cálculos. Vamos. 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 Nunca critiquei, velho. Nunca critiquei, velho. Agora pode espamar a saída. Aí, ó. Já parou o plant. Tem outra mole no Yuri ali. Olá. Beleza. Beleza. Presente, garotinho. Presente, hein. Aí, ó. E aí, ó. Eita, vai tomar item, velho. Mir? Olha, vai. Nossa, olha a vida do Fame. Ele ainda matou, velho. Nossa, o Fame não abriu aqui pra salvar. Beleza. É só o Jaime. A gente sabe onde ele está. É o lugar proibido. Guardou, 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 Jaime. Guardou. Ele não vai, ele não vai. Contra nós, ele não vai, velho. Erramos a smoke. Erramos a smoke. Ué, e esse smoke aí? Nossa. Meu Deus do céu. Nossa, olha como ele é, cara. Caramba, ele não tentou, velho. É totalmente tentado. Cara. Décimo round. Olha lá, Jaime. Mudaram o ritmo completamente. É. Mudaram o ritmo. Vieram aqui pro bombear. Uma rápida pra cima do professor. Caiu Fallen. Ah, olha aí. O cacerado tentou a play. E aí, agora é aceitar e lembrar que esses caras aí são profissionais ainda. E não, né? E ainda tirar a arma de quem tá guardando, velho. Se você não vai, eles vão caçar quem tá quieto. E às vezes você não dá o backup e também não guarda a arma, velho. Aí. 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 Fallen tá no A e D, ó. Fallen. Fallen. No A e D. Caramba, esse cara vai com a B ainda, velho. Vai com a bomba na B, velho. Olha aí, cai o cacerado. Mão de difícil, velho. Cai o 5x3. Já vira rapidamente num 3x3. E eles tão girando, velho. Tão girando com essa bomba agora pra ligação. Ó. Tem que torcer pro Mira esquecer de olhar. Não viu. Boa. Beleza. Boa. Beleza. Ah, aqui é nosso, velho. Aqui é... Vamos! Vamos! Acreditar. Tem jogo, velho. Vamos ganhar esse pinto. Já repicou. Está todo mundo. É o salseiro. 10 homens e um bombe. A aposta do Jamie. Uma, duas kills pra eles. Só uma pra nós. Começa... O que é isso? Beleza. O que é isso? É cachorrada de Yuri. Nossa. Norberts... Meu Deus. 2x2. 2x2. A C4 ainda não plantou. Pega ele. Pega ele. Pega ele. Pega ele. Pega ele. Vai embora com a bomba. Vai embora com a bomba. E o cacerado segura. Vai embora com a bomba. Olê. Olê. 1x1. Meu Deus. Tem tudo que precisa. Tem granada. Tem galil. Tem pra entregar, Nilva. Boa. Entrega. Entrega, Nilvi. O cara já está em 4 caras de novo, velho. Mas esse smoke aí não tem alguma coisa errada, velho? Caio, arte. Beleza, Yuri. Nossa. Ai, ainda ficou preso. 10 a 4. Cacerado. Beleza. Beleza. Nossa. Quase. Olha o tempo. Olha o tempo. Olha o tempo. Olha o tempo. Mais demorasse. Mais complicado. Essa é a promessa, velho. Tchelo. Yuri. Carreter. Jame. Cacerato. 20 segundos Oxi, tem clutch do cacerato Doce a sete Olha aí, olha aí Olha aí Cara Jamie Fleet devolve É, aqui vai ter que subir, velho Cara, se a fúria virar isso aqui Eu dou um jeito, eu levo todo mundo aí De nós, da tribo aqui Pra Disney Fechou Fechou, fechou Ó, eu tentei 1x3 1x2 Não, ué Não, ué Com pés, BT Com pés Eu pago a comida do BT na viagem Faliu Aqui é pra ganhar Aqui é pra ganhar Aqui Não assume conta que você não consegue pagar Aqui é pra ganhar, velho Bora cacerato Aqui, ó E vou falar Ele vai ganhar esse round E vocês vão se virando Porque vai ter que apostar mais coisa Tá ligado Vai ter que fazer mais promessa Ah Matou o dele Olha lá Olha lá 13x7 Fim de papo A fúria Está eliminada Da Robert Cup 2023 Top 3 Barra top 4 E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece As estatísticas estão aqui pra você analisar Pausa o vídeo Caso você queira ver E acompanhar tudo certinho Descrição e seu like aqui embaixo É muito importante pra evolução do canal Te vejo no próximo vídeo Fui